Bom, a máquina está aqui, está montada, eu usei um i5, 4590, fechadinha, fica realmente bem compacta a montagem. Então agora eu vou abrir ela aqui para facilitar. Aqui desse lado não tem cabo, não tem nada. Aqui desse lado não tem nada. Aqui desse lado não tem nada. Aqui desse lado não tem nada. Muito bem. ele é pequeno, eu tenho algum espaço aqui, mas geralmente, se o cúlula for um pouco maior, você não vai ter espaço sobre entre a fonte e o cúlula. Na parte superior, a questão de colocar um afã, um pouco complicado, até dá, mas é um pouco complicado, falta espaço. Ficaria bem apertado e você tem que colocar antes, quer dizer, depois de montar a placa-mãe. Com relação ao espaço, eu vou mostrar aqui para vocês o espaço que tem para colocar uma placa de vídeo aqui. Bom, sim. Vou dar uma olhada aqui. No máximo uns 23, 22 centímetros, mas vai ficar apertado. O ideal mesmo seria uma placa de até uns 17, 18. Porque você tem todo esse cabo para passar e a placa ir atrapalhando o fluxo de ar. Ela fica com o fã virado para cá, para cima. Eu realmente gostei do gabinete. Ele é bem pequenininho, bem jeitoso, mas é difícil para organizar e trabalhar com ele aqui, porque realmente é bem pequeno. Os cabos não estão muito bem organizados, mas dá para ter uma noção de como fica aqui. É muito calor para poucos espaços. Bom, é isso aí. Espero que o vídeo ajude a tirar as dúvidas com relação ao espaço do gabinete, que como dá para ver, é bem restrito. E qualquer coisa é só deixar os comentários aí. Beleza? 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 Obrigado.